Ae, momento pareda nessa porra aí que o DJ Lauzira tá tocando, mano Pode porque eu vou tocar gravando o conteúdo Não toma, não toma, não toma, não toma, não toma Tá ligado, Léo? O Léo, o Léo Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo o teito Igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca Outra em cima, gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Outra em cima, gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Desce pro campo, toca gravando o conteúdo Mama não pode parar, seu gol tá engole tudo Desce pro campo, toca gravando o conteúdo Mama não pode parar, seu gol tá engole tudo E se nunca voltou pra gravar no conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e solto Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Jaca, jaca de ladrinho, do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Quero ver peitar o Leozera, caralho Mané, bate de frente com a tropa do Leozera Bom, pro Gil, tá ligado, Léo, cara? Ô, Léo, ô, Léo, Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual pro Transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca Ontem cima, gostosa Galopada, ponta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem, ontem cima, gostosa Galopada, ponta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Desce pro capô, tu cá gravando o conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, tu quer gravar no conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, tu quer gravar no conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e tudo Batiradita, treinada, já sabe eludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Toca, toca, cadê ladrinha? Do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Vai, faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, filha da puta Ah, calica Lãozera Desce pro capô, tu quer gravar no conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, tu quer gravar no conteúdo Mamãe não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, tu quer gravar no conteúdo